Olá! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Lu Prado! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever aqui embaixo! Gente, finalmente o tour pelo cantinho do canal, mas o meu quarto finalmente saiu! Gente, ele está pronto, finalizado e eu estou louca pra me mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, era um sonho incrível assim que eu tinha e eu, sabe, pensei em cada detalhe, cada cantinho assim foi de muita inspiração, ficou realmente do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. Então assim, eu estou muito feliz, até muito emocionada. Eu até falei pra vocês que ia chorar no vídeo, hein? Mas não, acho que eu não vou chorar, mas assim, é muito emocionante mesmo poder ter essa realização de algo que eu queria tanto e ver realizado, sabe? Então é muito gratificante. Como eu falo pra vocês, eu queria passar pra vocês tudo de uma forma de qualidade, de uma qualidade boa, uma resolução boa e tudo assim, de melhor assim pra vocês. Então eu estou muito feliz de poder estar proporcionando isso aqui no canal, de sempre estar melhorando cada vez mais, pensando principalmente em vocês, que são inscritos aqui, que gostam de me acompanhar, que gostam do meu conteúdo e que está aí torcendo pelo meu crescimento. Então eu fico muito feliz e agradeço a cada um inscrito, a cada um, a cada mensagem de motivação, de tantas coisas boas, mensagens lindas que vocês me mandam, que eu recebo de vocês. Então isso é realmente muito gratificante e me deixa muito feliz de coração. Então esse tour não é só meu, ele é dedicado a vocês também, porque eu penso muito em vocês pra fazer tudo aqui do canal. Então eu espero que vocês gostem de cada cantinho. Tchau. Gente, então logo entrando aqui no quarto, né, a primeira coisa que a gente tem é o guarda-roupa. E nessa parte daqui, eu quis deixar como o quarto mesmo, sabe? Como o aspecto de quarto. Então eu deixei o guarda-roupa, aqui em seguida já vem o criado mudo. Aqui, que eu tinha mostrado pra vocês nos stories que eu tinha comprado, eu fiz como um porta controle. Aqui a luminária que eu pintei. Ela é muito linda, gente. Essa, ela é maravilhosa. Aqui, gente, a cama. E deixa eu contar pra vocês que eu não tinha mostrado tudo, porque senão ia ficar sem graça. Eu comprei esse jogo de cama na Pernambucanas. Essa daqui, gente, não reparei na minha unha, ela tá horrível. Tem o que fazer. E essa daqui, eu comprei esse jogo na Pernambucanas. Essa mantinha também. Essa mantinha, gente, foi R$39,99. Ela é muito gostosinha. Essas almofadas também foram da Pernambucanas. Essa daqui, eu comprei por R$29,99. É do Flamingo. Aquela dali foi por R$39,99. Que ela é da mesma cor da almofada. Eu achei muito lindo. Da almofada não, perdão. A almofada é da mesma cor que a manta. Então, eu amei. E tem essa daqui que eu achei uma gracinha, gente. Olha que linda. Também foi R$29,99. Então, o conjunto que eu comprei na Pernambucanas veio a fronhazinha e as fronhas. Então, nesse kit que vem as duas fronhas e o lençol, eu paguei R$39,99. Na almofada, eu fiquei apaixonada quando eu vi, porque eu achei muito linda. E na manta também. Eu achei que super combinou. E eu quero fazer outras combinações depois. Essa cortina, eu também comprei na Pernambucanas. Eu paguei R$50,00 nela. E ela é toda branquinha, assim, que eu queria, sabe, um ambiente mais calmo. Virando aqui pra frente, gente, tem a TV. A cômoda que eu pintei justamente também, gente. Foi o criado mudo que eu pintei. E a cômoda, que é essa daqui. E olhem só como ela ficou linda. Os puxadores eu deixei dourado mesmo. Que eu não tive coragem de pintar, porque tava muito lindo. E aqui de frente, tem o espelho. Que foi o que eu pintei também, ó. Do lado. Olhem só. Ele é bem grande. Mas dá pra tirar várias fotinhas de looks. O que que eu coloquei na cômoda, gente? Na cômoda, eu deixei esse painel aramado em rosa golden. O porta-retrato e aquele passarinhozinho que eu tinha comprado. Aqui eu coloquei a cestinha com alguns produtos. Que é os que eu uso, assim, sempre. Então, eu já deixei ele aqui. O que que eu fiz com aquela mantinha? Com aquele... É uma mantinha peluda, né? Vou falar assim que eu esqueci o nome. Eu cortei ela em duas. Eu coloquei essa aqui. E a outra eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Mas olhem só como que ficou a cômoda, gente. Ficou maravilhosa. Aqui eu comprei esse negocinho pra esconder os fios da TV. Aqui a TV, né? Fica em cima da cômoda. Então, ficou bem de frente, sabe? Pra cama. Então, ficou muito bacana. Pra assistir... Pra assistir filme. Então, tá cansado? Já deita? Já tá a TV... E antes não ficava, gente, na frente da minha cama, a TV. Então, era ruim pra assistir. Aí, agora, tá assim, de frente. Do lado tem o espelho. E aqui do lado, gente, tem a penteadeira. Gente, olha o tamanho desse espelho. Enorme. E agora, pra quem tava falando, a cor da cadeira não é rosa. Ela é branca. Gente, ela é maravilhosa. Eu escolhi ela branca também, pra combinar com os móveis. E essa é a penteadeira. Gente, ela é muito linda. Ela tem esse espelho maravilhoso. É bem grande o espelho dela. Bem grande. E aqui em cima, eu comprei esse espelhinho. Pra me ajudar na hora de maquiagem. Pra gente fazer vídeos de maquiagem. Comprei esse daqui, ó. Que é pra colocar anéis. Tem esse daqui também, que é de anéis. Ó, ele é um rosinha. A coisa mais linda. Por enquanto, ele tá os brincos que eu comprei. Essa caixinha aqui foi do meu noivado. Ela tá sem nada. Tem um purse meu ali. E aqui, gente, eu comprei esse porta aqui. Um porta... É, utensílios. Ué, utensílios. E eu comprei esse daqui, gente. Que eu achei uma gracinha. Ele era dourado. Eu pintei ele também de rosa gold. Só a tampinha dele. E aí, eu coloquei as esponjinhas, ó. Que eu uso. Então, eu deixei aqui. Aqui nesse porta de acrílico que eu comprei. Eu deixei alguns batons e as minhas bases. Aqui do lado, eu comprei esse porta pincéis. Não era... Não sei se era necessariamente um porta pincéis. Mas eu fiz ele de porta pincéis. E aqui estão os meus pincéis, que eu já tinha. Eu não comprei outros ainda. Inclusive, eu falei pra vocês, né? Eu preciso comprar. Mas, gente, esse espelho aqui é maravilhoso. Vai dar pra gente fazer os vídeos tranquilamente. Ela tem uma gaveta. Que eu até tinha postado uma foto lá no Instagram pra vocês. Então, gente, cabe muita coisa. Então, assim, depois eu tô pensando de fazer um tour só pela penteadeira. Muitas meninas já estão me pedindo. Então, vai ter tour, sim, pela penteadeira. Onde eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui do lado, gente, tem esse tapete que eu também comprei na Pernambucanas. Eu acho ele muito lindo. Eu acho ele uma graça. Eu acho que combinou super, assim, com o ambiente aqui do quarto. E ele... Eu paguei nele... 49... Não, não. Foi 69 ou foi 59. Um desses dois. Aqui nessa parede, às vezes, eu vou poder... Eu vou tirar a arara daqui. Por quê? Porque aqui vai ser um ambiente de fotos. Então, às vezes, vai ficar a poltrona. Às vezes, vai ficar a arara. Então, assim, às vezes, vai ficar só eu e o puff. Aqui tá os meus cabides rosas. Aqueles maravilhosos que eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado. E olha só, gente. O que que eu fiz com a outra parte dos pelinhos? Da manta de pelinhos. Eu reformei o puff que eu já tinha. O puff não, né? Um banquinho que eu já tinha. Eu pintei ele todo de branquinho, ó. E coloquei a manta nele. Lu, como que você fez isso? O que que eu fiz, gente? Eu... Ó. Embaixo, eu fui colando, sabe? Aí eu bati alguns preguinhos pra fixar mesmo. E ele fica assim, gente. Uma delícia. É um banquinho mesmo. E ficou super charmoso, gente. Ficou muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. Super combinou com o ambiente. Muito lindo. Inclusive, o rosa não chegou ainda. Eu tinha comprado o rosa, mas deu um problema lá. Então, não chegou ainda. Mas quando chegar, eu mostro pra vocês. Gente, se eu fosse esperar realmente estar 100%, eu não ia mostrar pra vocês. Aqui do lado tá o meu triplé. Triplé. Eu sempre falo errado. Eu sempre falo errado o triplé. Que o Gé me deu de presente. Então, é esse daqui. Que agora nós temos um triplé aqui no canal. Aqui atrás fica esses dois quadros que eu achei lindo. Inspire. Inspire. Não pire. E esse daqui. Minha casa, tu casa. Minha casa é a sua casa. Eu achei muito lindo. E fica assim. A parede... A cor da parede eu quis branca mesmo. Eu não quis mudar. Que foi quando a gente tava fazendo a reforma. Eu quis tudo branquinho. Então, olhem só, gente. E aqui na frente, ó. Tem o espelho também do guarda-roupa. Tá vendo? Então, vai dar pra gente fazer fotos, assim, realmente maravilhosas. Então, ó. Esse daqui é o cenário de fotos. Então, assim, vai revezar muito. Vocês vão ver muitas fotos aqui nessa parte. E ali a gente vai ter vários vídeos de maquiagem, gente. E aqui, gente. Ó. Nessa parte daqui também não tá totalmente pronta. Por quê? Porque não tem a cabeceira. A cabeceira, gente. Eu vi uma estofada. A coisa mais linda. Estou em dúvida entre a cor. Entre a estofada branca e a estofada rosa. Só que é um rosê. É a coisa mais linda. É como se... É mais ou menos dessa cor aqui da manta, sabe? Então, eu tô super em dúvida. Então, ó. Vai ter ainda... Vai ter a... A cabeceira. Ainda aqui. E atrás... Atrás não. Em cima da cabeceira vai estar algumas decorações. Então, aqui também vai... A gente, quando for alguns vídeos de bate-papo, alguma coisa assim. Talvez a gente vai gravar nesse cenário aqui também. Então, ali não tá totalmente pronto. Eu ainda vou colocar algumas coisas ali, tá bom? E de frente... Porque aqui tá a janela, né? Muita claridade. De frente tem o cantinho da Lu. Gente, tava muito ansiosa pra me mostrar pra vocês esse cantinho. Tá super bacana. Então, aqui, ó. Já vou começar com essa luminária maravilhosa que eu comprei. Eu coloquei já canal do Prado. Quando eu bati o olho nela, eu gostei muito dela. Então, assim, eu logo de cara já quis. Essa é a mesa que eu tinha comprado, né? Que eu comprei. Que vocês viram as minhas comprinhas na Americanas. Ah, inclusive a Arara, gente. Foi no Mercado Livre, tá? Mas o restante foi tudo na Americanas. E aqui na mesa, atrás, tem essa estante. Que ela compõe toda a minha decoração, assim. Que eu montei, assim, pra ela. Ah, vai ter alguns reajustes mais pra frente também. Mas não vai ser agora. O que que tem nela? Tem esse quadro que eu achei super fofo. Essa bicicletinha de decoração. Aqui embaixo, tem aquela caixinha de, sabe? De organização. O que que tem dentro dela? Tem os meus cabos que eu deixei, sabe? Que são do celular, da câmera, do notebook. Então, eu deixei aqui, nessa parte. Aqui tá meio que de baguncinha ainda. Ali tá a caixinha com as letras pra eu ir me organizando. Lembra do vídeo de organização que eu tinha falado pra vocês? Que as pastas iriam ficar em algum lugar aqui no cantinho? Então, elas estão aqui atrás. Aqui embaixo. Então, essas são as pastas de organização. Elas vão ficar aí. Depois eu vou comprar umas pastas mais bonitinhas, mais grossas. Pra ficar tudo dentro de uma só. Subindo, tem aquelas duas pastas de organização. Que também tem cabos e fios. Que são tudo dos equipamentos aqui. Aqui na de cima, se não me engano, tem o carregador do notebook. E aqui, gente, são as decorações mais fofas do mundo. Que eu amei logo de vista. De primeira vista. Esse daqui é um arroba, rosa golden. A coisa mais linda. Tem esse pandinha também, que eu amei. Esse daqui que eu achei super diferentão. Que é uma lâmpada de decoração. Eu achei muito fofo. Aí eu peguei. Tem aquele cactus ali com o joaninha. A letra L. Aqui do lado tem a letra Love. Um copinho que eu acho muito lindo de abacate. Tinha mandado fazer. E, gente, olha como ficou lindo. Aqui do lado tem aquele quadrinho também. Eu ainda não coloquei nada. Que eu não sei ainda qual que eu vou pôr. Aqui, gente, nessa parede, eu deixei esse painel armado o rosinha. Aí eu deixei as mesmas fotos que vieram. E embaixo tem o outro tijolinho. Não é tijolinho, né? O outro azulejo. O outro azulejinho. Esse daqui, gente, olha como ele é muito lindo. Ó, ele abre. Então, olha só que coisa mais linda pra guardar as coisas. Aqui tem outro painel armado branco. E aqui tem as minhas agendas. Aqui tem minhas coisinhas. A xícara maravilhosa que eu tinha mandado fazer. Olá, pessoal. Com um negocinho de coração, ó. Aqui o meu notebook. Ali o meu... Minha luminária. Quando eu estiver fazendo vídeo, gente, provavelmente ela vai ficar desse lado, tá? E subindo aqui, gente, olha que bacana onde eu coloquei aqueles negocinhos que eu tinha comprado. Olhem só que lindos. E olha só que fofinho que eu comprei esse daqui pra organizar as coisas. Aí eu achei muito fofo. Aí eu coloquei ele aqui. Acima dele tem um relógio que ainda não tá funcionando porque eu ainda não coloquei a pilha nele. Mas olhem só como ficou lindinho essa parte. Aqui atrás tem um quadro do abacaxi que eu achei lindo. Ele é todo coberto de glitter, o abacaxi. Então eu achei muito lindo. Aqui tá um porta-celular quando eu for fazer vídeos aqui. Que é bem claro. Então vai dar super certo. Então, gente, essa é a visão aqui da mesa. E, gente, o que que aconteceu? A poltrona era pra ficar lá. Só que como eu tenho que ficar revezando pra eu fazer as fotos e a cadeira eu queria deixar lá, o que que eu fiz? Eu deixei a poltrona aqui. Eu achei que ficou muito lindo. E ficou super confortável pra mim editar os vídeos. Assim, eu fico muita parte do tempo sentada pra dar muito trabalho pra editar os vídeos. Então eu optei pra deixar a poltrona aqui. Eu não vou comprar a outra cadeira porque eu achei eu desisti da outra cadeira que era a branca e a rosa. Então eu desisti justamente pra deixar ela aqui porque eu achei super confortável. Então aqui tá aquela poltrona maravilhosa. Ela não é tão grande, ó. E tem... Gente, ela é muito linda. Muito linda mesmo. Então, às vezes, ela vai ficar ali. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica lá. Gente, olha então com os móveis invertidos, né? A poltrona, a cadeira e o banquinho também, ó. Aqui, o banquinho, né? Na penteadeira. O banquinho todo peludinho. A poltrona nesse ambiente. Junto com os quadrinhos, ó. Tá vendo que lindo? E lá no nosso escritório, né? Olha só. A cadeira. Olhem só. Então, assim. Às vezes, pode ser que eu deixe dessa forma também, ó. Tá vendo? Então, ela fica muito linda. Deixa eu mostrar ela com mais detalhe pra vocês verem o quanto ela é linda, gente. Ela é muito linda, essa cadeira. Ela é muito fofa. Olhem só. Que linda. E, gente. E deixa eu mostrar outra coisa também pra vocês. Eu aproveitei o espaço que fica embaixo da mesa. Do canto de lá que não fica mostrando. Eu aproveitei pra deixar o quê? Pra organizar. Então, eu coloquei o meu ventilador e as minhas duas malas. Embaixo da mesa, ó. Tá vendo como fica organizadinho? Ó. Lá atrás não tem nada. Aqui. Ó. Mas aqui, pra ficar organizadinho, eu não deixei elas por aí. Eu deixei elas embaixo. Tá vendo? Então, quando eu for usar, eu tiro. Quando eu não for usar, eu deixo aí. Porque ela não atrapalha nada, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Ela não atrapalha em nada. Tá vendo, ó. Então, gente. Esse é o nosso cantinho do canal. Então, vai ter vários vídeos maravilhosos. Vários vídeos lindos. Aqui. Vai ter vários vídeos lindos pra vocês. E eu tô muito feliz. Muito emocionada, gente. Com isso. Cara, é muito, muito emocionante isso pra mim, sabe? Ver isso realizado. Porque era algo que eu tava planejando tanto, tanto, tanto. E ver, assim, realizado. É muito gostoso. E eu acho que o mais perfeito, assim, é que agora a gente vai ter os cenários específicos pra fazer cada tópico aqui do canal. A gente tem uma área pra fazer as nossas fotos. Quando for falar de estilo. Quando a gente for falar de look. Quando a gente for falar de moda. A gente tem agora a nossa penteadeira. Que tá um cenário bem bacana pra gente poder gravar os vídeos de maquiagem. Tá bem iluminado. Os vídeos vão ficar super bacanas, assim. Então, não deixe, gente, de se inscrever. Compartilhem com amigos, com familiares. Pra eles também se inscreverem aqui no canal, tá bom? Eu conto muito com a ajuda de vocês. Gente, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falei pelos stories que iria rolar um sorteio quando eu soltasse aqui o vídeo pelo tour do cantinho do canal. Vocês acham que eu esqueci? Claro que não. Eu quero falar pra vocês quais vai ser os itens que eu vou fazer o sorteio. Mas antes de falar e mostrar quais vai ser os itens eu quero falar mais ou menos como que vai funcionar. Mas lá no Instagram, na foto eu vou postar uma foto daqui do cantinho do canal e lá nos comentários vai estar... Nos comentários não. Lá na descrição vai estar explicando tudo certinho. Mas lá vocês vão comentar vão marcar três amigos e não pode ser nem famoso nem fake, gente. e não pode repetir as pessoas. Você pode comentar quantas vezes você quiser mas porém não pode repetir marcar no mesmo comentário as mesmas pessoas. Ou marcar, vai comentar cinco vezes e marcar as cinco vezes as mesmas pessoas. Você pode comentar as cinco vezes mas marca as pessoas diferente, tá bom? E, gente, é muito bacana porque, assim, são algo que eu fiz aqui pro cantinho do canal e eu gostei tanto da qualidade principalmente do atendimento da empresa que eu queria, né, presentear vocês também. Lembram da Sublime Express? Sublime Express que é a empresa que personalizou alguns itens aqui do canal que foram a almofada, a caneca e os azulejos. Então, gente, eu gostei tanto que olhem só o que eu vou sortear. Sim, o ganhador vai levar uma almofada e uma caneca personalizada do jeito que vocês quiserem, gente. O ganhador vai poder escolher e ele vai me mandar pelo Instagram ou a imagem, ou a frase ou uma foto de uma família, do filho a foto que eles querem a imagem que vocês querem, sabe? Que saia na personalização que vai sair tanto na caneca quanto na almofada. O ganhador, quando sair eu vou mandar as cores que são disponíveis, tá? Tudo certinho pra vocês poderem escolher também. Então, assim, eu acho que vai ser super bacana. E ninguém, gente, fica de fora. Então, corre lá no Instagram já começa a me seguir lá. Outro detalhe, né, para o ganhador além de comentar, a pessoa tem que estar me seguindo e tem que estar com o perfil, gente não pode estar privado no dia que for o sorteio. Porque senão eu não consigo checar, né se todo mundo fez certinho. Se o ganhador fez, seguiu todas as regras certinho então é muito importante isso. Então, não deixa de me seguir corre lá no Instagram que é arroba lupradocunha e vem fazer parte desse sorteio. Um grande beijo da Lu mais uma vez, obrigada por tudo eu fico muito feliz, realmente em ver o retorno assim, tão bacana de vocês. Então, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo deixa o seu curtir, gente corre lá no Instagram quem ainda não me segue é arroba lupradocunha um grande beijo da Lu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!